E aí, tropa! Beleza? Estamos aqui para realizar mais uma caçada com a nossa Bima 1336 Lone Tarreiro 6x24, com o objetivo de mais de 50, Scopecam, Snipecacará, Xumbinho da Tecnogam E é isso aí, família! E já deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho e notificação, família! Para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos aí, vídeo novo do nosso canal. E é isso aí, sem mais enrolação. Vamos para o vídeo, família? E aí Salve, salve, família! Acabei de abater um chimango aqui, família! Olha, deixa já! Já peço desculpa a vocês! Meu Scopecam, infelizmente, descolou! E aí, eu não consegui filmar direito para vocês! Beleza? A gente vai pegar lá e mostrar! Infelizmente, família, foi o vidro que descolou de dentro! Aí não fica bem centralizado para filmar! Beleza? Nossa bima, hein? Nossa bima, hein? Venenosa! Caiu logo na frente ali, família! E é isso aí, tropa! Estamos aqui para finalizar mais uma caçada! Graças a Deus, finalizando com sucesso! Rendeu aí, um cocotinho! A gente chamou de chimango também! Estamos utilizando aí o Tecnogam, modelo cabeça chata aí, o top! E a nossa bima, 1336, família! A nova requisição do canal!